Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje eu quero mostrar quanto o Beto Brasil ganha por mês e quanto o Beto Brasil ganha por ano. Se você acompanha o canal dele e quer saber dessa informação, assista esse vídeo até o final. Ok? Já peço a vocês que inscreva-se no nosso canal. Estou aqui no canal Beto Brasil e eu vim aqui na aba sobre, porque aqui tem informação bem importante. Aqui no canal dele foi criado dia 26 de dezembro de 2012. Tudo começou aqui para o canal. Vou vim na aba vídeos e vou ordenar os vídeos aqui por data de inclusão mais antiga. Eu quero mostrar para vocês qual é o vídeo mais antigo do canal. E o vídeo mais antigo se chama Off Barato, explicando sobre o assunto. Esse vídeo tem mais de mil visualizações e foi postado há oito anos atrás. Vou ordenar os vídeos novamente, só que dessa vez por data de inclusão mais recente. Agora vou mostrar qual é o vídeo mais recente do canal. E o vídeo mais recente se chama Parados à Noite em Iboa. Esse vídeo tem mais de sete mil visualizações e foi postado há dois dias atrás. Vou ordenar os vídeos novamente, só que dessa vez por mais populares. Agora eu quero mostrar qual é o vídeo mais popular do canal. E o vídeo mais popular se chama O Motorista Mais Maluco do Brasil. Esse vídeo tem mais de um milhão de visualizações e foi postado há três anos atrás. Agora eu vou vir aqui no site do canal do YouTube porque eu tenho outras informações importantes. Aqui nesse canal deve ter mil e oitenta e um vídeos. Tem 146 mil inscritos no canal. Tem mais de 19 milhões de visualizações em todos os vídeos. É um canal BR, um canal brasileiro. Nos últimos 30 dias o canal teve mais de 204 mil visualizações. Nos últimos 30 dias o canal teve 2 mil inscritos. Agora eu vou mostrar quanto o Beto Brasil ganha por mês e quanto o Beto Brasil ganha por ano. Por mês o canal dele ganha em torno de 51 dólares, podendo chegar a 820 dólares. Por ano o canal ganha 615 dólares, podendo chegar a 9.800 dólares. Eu quero falar para vocês, como eu sempre falo aqui nos vídeos, que esses valores aqui se tratam de uma estimativa. Não é um valor exato, certo? Não é um valor exato. Mesmo porque não tem como calcular um valor exato, já que alguns canais aqui no Brasil tem CPMs com valores diferentes. O que é CPM? CPM é o custo por cada mil visualizações. E o site aqui faz um cálculo com base no CPM de 0,25 centavos de dólar. Então esse valor varia, ele vai de 0,25 centavos de dólar a 4 dólares. A gente sabe que no Brasil o CPM dos canais são bem mais baixos. Eles não são iguais ao CPM de canais de outros países, como Estados Unidos, por exemplo. Mas mesmo assim, existem canais com CPM mais alto do que outros, do que outros mesmo, mesmo aqui no Brasil, certo? Existem canais com CPM mais alto, por isso que tem canais que ganham mais do que outros. E existem alguns fatores que determinam isso, além do CPM. Tem a quantidade de visualização também, que vai determinar quanto o canal ganha, certo? Quanto mais visualizações, mais esse canal vai ganhar. Existe alta do dólar, se o dólar estiver em alta, o canal ganha mais, porque o YouTube paga através do Etsy, sem dólar. Então isso vai influenciar, esses três fatores aí influenciam bastante. Existem vários outros, mas eu não vou falar aqui para vocês, senão a gente vai passar horas só falando sobre isso. Então é só para você ter uma ideia de como o YouTube funciona. Eu vou pegar aqui esse menor valor, para converter para vocês em real. Só que eu vou arredondar, sempre que o valor é menos de 100 dólares, eu arredondo aqui, porque provavelmente o canal ganha mais, ganha mais do que 51 dólares. E eu vou arredondar para 100 dólares. Na data que eu estou gravando esse vídeo, um dólar é o mesmo que 5 reais e 16 centavos. Eu vou pegar o valor aqui de 100 dólares para converter para vocês. 100 dólares é o mesmo que 516 reais. Então, 516 reais é o valor que Beto Brasil ganha com o canal dele no YouTube. E aí pessoal, vocês conhecem o canal do Beto Brasil? Se vocês conhecem o canal do cara, comente aí, certo? Faça um comentário aí, se você conhece o canal. Se você ainda não conhece, passe lá no canal dele, inscreva-se no canal. É um canal muito legal, é um canal muito, muito bacana, que eu mostro o dia a dia dele, do trabalho dele. Ele trabalha fazendo viagens, como caminhoneiro, pelo Brasil todo aí. Ele filma e mostra para todo mundo, para quem quiser assistir o dia a dia dele, certo? Eu acho esse tipo de canal muito legal, porque está mostrando ali o dia a dia da pessoa, que ela faz todos os dias. Isso é muito bacana. Acaba aí prendendo muitas pessoas para assistir os vídeos, ok? Eu deixo aqui, na descrição dos meus vídeos, um recado muito importante para você, que deseja ser YouTuber. Se você tem esse desejo, se você quer ganhar com o AdSense, através do YouTube, se você quer que seu canal cresça. Então, esse recado é para você. Dê uma olhadinha na descrição do vídeo, que você não vai se arrepender. Já quero agradecer a você que chegou até o final do vídeo. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Logo logo estarei trazendo outros vídeos para vocês. Valeu, até o próximo vídeo.